Oi, gente, eu sou a Camila Lourens e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga O de hoje é toda comida com a letra B que você comer, eu vou pagar Se você não... Não, mas tá uma barulheira aí, hein? O que é aquilo? Olha ali, gente, o clipe tá passando fita do gelado, velho Pra que isso? Nada! Bom, se você não assistiu, a gente fez toda comida com a letra A que você comer, eu vou pagar Então, fazendo com a B, se vocês quiserem, a gente faz com mais letras Ou a gente segue o alfabeto, C, D, E, ou faz letras aleatórias, tipo M, L, o que vocês quiserem, fechou? Vai lá assistir não só o da letra A, quanto os outros dessa série Que é toda comida que você comer, eu vou pagar Já tivemos de cores, toda comida rosa, azul, verde, amarelo Já tivemos também de temas, tipo McDonald's, Subway, Burger King, comida de cinema Então, vai lá assistir que tá muito legal E pra esse vídeo com a letra B, a gente tem essa mesa maravilhosa aqui, ó Que começa com Uma balinha macia, no valor de R$1 Uma batatinha frita, no valor de R$2 Uma fatia de bolo, no valor de R$20 Uma barrinha de cereal, coco ou morango, no valor de R$30 Um bife, no valor de R$40 Um beijinho, no valor de R$50 Uma batata doce, no valor de R$150 Uma baguete, no valor de R$300 Ai, 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 ai Vamos ver quem vai fazer mais pontos Seis minutos pra acabar com o item Não adianta só dar uma mordidinha, ok? Então vem pra cá, participantes Luiz, JJ e Isaac E aí, gente? E aí, gente? Eu tô ótimo isso Ai, gente Tá parecendo suspensório, sabe? De criança Tá mesmo Tá igual suspensório Foi sua mãe que mandou esse vinho assim? Foi o pai Deixa o like se você ainda me deixou Se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação Pra não perderem o vídeo Se perdeu, postar mais natura no cabelo louro E temos três vídeos por dia Sábado, domingo Adedanha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Uhul Eu não vou, eu não vou, eu não vou mais Não vou mais Dois, ô, Lu Ah, não vai Pipa Pipa, eu ganhei Pipa, eu ganhei Eu escolhi Você vai em terceira, você é a última Só pra quebrar Não, só pra quebrar aquele tabu de que é o último que ganha Aquilo que tá falando já que não vai ganhar Então, se você é Tim Isaac Comenta aí se você é Tim Lu Comenta aí se você é Tim Camus Comenta aí se você é Tim Jay Não precisa nem comentar Comenta aí Vamos começar então Mas antes Já falei de deixar o like, né? Já Então vamos começar então Eu ia deixar Esqueci de falar que cada um tem direito a um copo d'água Mentira Isso pode ajudar Isso pode prejudicar Acho que vai ajudar Acho que vai ajudar Seis minutos rodando Ele tá vendo qual que é a menor Essa daí é a menor Nua Essa daí tá bem a menor O bom de ser o primeiro é isso, né? Você pega o menorzinho Bota o bife dentro ainda, Phil Para de dar dica Bota a barriga Desculpa, desculpa Não, não, não Não, Camila, não Seu coach Não Ela trabalha com isso, né? O salário dela Não Dois bifes Dois bifes O bife tá no valor de 40 Agora eu perdi Se ele fizer a baguete E os dois bifes Dá 380 Caramba Porque ele por si só Não ia pensar nisso Ele não tem cabeça pra isso Tá ajudando dele? Eu tenho Eu tô Tá ajudando dele? Deu muito nessa fase Já se defende, velho A gente tem que se defender por você Aí não é demais Ser pai de gel Ser pai de gel é muito difícil, gente Tem que defender ele do Luiz Nossa, gente Na moral Seis minutos pra comer Essa baguete inteira Será que dá? Eu acho que dá pra comer Duas baguetes Eu quero esse beijinho Gente, olha que coisa mais linda Aqui, toma Oi, tio Então é entre o gel e o Luiz Você tá no meio Eu tô no meio Então eu sei Que... Ai Será que eu tô de junto? O que é isso? Tá, aham Vou olhar pro meu pai E te fala amanhã Tá, aham Tá, aham Quem quer esse baguete Eu tenho alface Sério Sério Toda baguete tem Deixa eu ver Ela tem presunto, queijo Tem muita alface mesmo Ó, tá com 4 minutos e 22 Você chegou na metade dela Não, a metade ainda não Mas... Mas aí não chegou na metade do tempo não Ó, se você cortar aqui Você chega na metade Você gosta de alface, Jean? Não gosta? Ih, pegando fogo Então se você tá comendo Você gosta, sabe? Porque quando você não gosta Você não consegue comer o trem Você perdeu? Igual ela não gosta de sushi Ela só come Quando ela tem que comer no vídeo E ainda come assim Ai, eu gosto Você tá comendo Não tô vendo careta feia Quer dizer, tirando a sua Ó, eu tô pensando em estratégias aqui Gente, a barrinha dá 30 reais A barrinha é bem pequenininha, né? É Pra parar pra pensar, olha Isso aqui é muita aveia É, ela é mastigável demais Não é saborosa É, sim, eu gosto Conta um beijinho Não, mas o beijinho é muito doce Quando você tem um copo d'água É isso, né? Aham... Só que ao mesmo tempo Você pode só aguentar fazer a baguete Pra você fazer Pra você chegar na baguete Você tem que fazer 6 doces Nossa, cara Mas com a água você não come, não? Não, mas diabetes cheiro Você tá ate assim É, olha quem tá falando Que comeu 85 barrinhas de chocolate Teve um vídeo aí O quanto você comer de chocolate Eu vou pagar Que eu mandei bem, viu gente? Nossa, é meu sonho esse vídeo Eu sempre falo Vou ver quando chegar em casa Esqueço Mas esse é o meu sonho Que você ganhou, né? O ponto de ser o último é isso Que você consegue analisar Pegou mais um? Não, pegou não O bife tá fácil Não É porque ele já comeu um bife, entendeu? Já comeu um bife Tá, 40 reais Parabéns Nossa, cara Eu tô pensando numa estratégia muito legal A estratégia que eu pensei É comer um tanto de balinha Com batata frita Boa Você vai ficar Comer 100 balinhas Vai comer pra caramba Vai ficar aqui Não Se eu comer 100 balas Em 2 minutos Mas ela é muito dura Ela é mastigável Mas ela é É só colocar na boca e engolir Que aí? É loucura E aí, lindão? 2 minutos e 22 Com 2 minutos e 22 Você demora Não, mas sabe o problema Não dá pra enfiar na boca É que a baguete Você tem que mastigar bastante, velho Que é pão É pão E alface E a carne E a carne Eu sei que não vou na baguete, hein? Já senti Que não vou na baguete Você gosta de batata doce? Eu amo a batata doce É, você faz 2 e dá o sanduco Dá o sanduco Eu vou na batata doce Eu já explanei minha estratégia, galera 1 minuto e 40 E falta isso aqui Eu acho que 6 minutos Pra ele da baguete 6 minutos Eu acho que é o tempo ideal Pra você comer uma baguete inteira Sabia? 6 minutos? É Tipo assim, nem mais nem menos É a baguete É, mas ele deitou Colocando 2 carnes dentro, né, mano? Vai lá pra 340 Porque aí vocês Quem for na 340 não 380 Porque quem for na batata doce Tem que fazer 2 batatas doces Pra dar 300 E ainda for 80 reais Mas e se eu fizer 2 batatas doces E 2... Não 2 docinhos De sobremesa É Dá pra você enviar 2 na boca É isso Olha o tamanho do docinho É, não dá não 47 segundos 47 Você que não atica mais rápido não, viu? Vai morrer na praia 43 Tô avisando o tempo Tô avisando o tempo já Chegaram 3 segundos Eu acho que a Camila talvez tenha prejudicado Ele devia ter focado no pão 33 Olha pra você ver 24 24 23 24 22 25 25 26 26 30 Conta a voz de Jean Conta a voz de Jean Por favor Conta a voz de Jean 15 14 13 12 8 7 7 7 7 6 5 Se ficar de aqui pra fora É possível Não é possível Olha lá Tá pra fora Tá pra fora Para aí meu Deus Eu não achei que ia rir não Deixa eu ganhar Não Você não come as coisas Agora o tempo acabou É fácil de mastigar, né? Aí você coloca tudo pra boca Como que tava tanta coisa nessa boca É filho Arrasou com 380 reais Puro Não bebeu nenhum gole d'água 380 Tá bem? Eu tô olhando pra minha boca e nem para a minha blusa Ué, mas é seu A boca e a blusa Bora! Segundo participante Isaac Se posicione Foz do estratégio, Isaac Ai, eu tô entre o Jean e o Luís O Jean já fez 380 E o Luís aí depois de mim Eu acho que ontem eu vou batata doce Ou então eu vou fazer um bolinho de festa Com esse bolo Com esse docinho E faço assim comer Só curtindo mesmo, né? Porque isso aí você não passa não, né? A não ser que você vale doce atrás de doce Seis doce Dá 300 Aí com mais dois doces Dá 400 Você tem que comer oito doces Será? Não Um, dois, três Valendo! Seis minutos rodando Pô, pensa pelo lado bom Vou fazer as contas pra vocês, Isaac Pra você não se preocupar Ai, amiga, eu sei que você vai ganhar de mim Não, não é isso não só Bolo é 20 reais Se você come 20 bolos Você faz 400 Você passa de novo 20 só Um, dois, três, quatro 700, seis, sete, oito, nove, dez Mais dois, três Tá gostoso, vai ficar cheio que vai ganhar Ah, água aí Ah, água aí Só molha aí na água Ah, mas também você tá comendo bolo com leite mil E também Tá comendo Disneyland Disneyland, né? Como diz aquele Você come rápido? É, Disneyland Talvez se a gente tivesse ido no baguio Você conseguiu Duas casas dentro do baguio desse Também quase que dia a hora consegue É verdade É um monte Mas o senhor come devagar É que ele deu um gás ali no final, né? Cinco minutos Passaram um minuto Isso aqui também, cara Passou um minuto e ele acabou com o bolo 20 reais 20 reais Foi pra mais um bolo Já vai pra 40, galera Falta mais 18 bolos Olha como machigo, olha Dois minutos Acabou Uma besta enjalada Quatro minutos que você tem Você fez dois bolos 40 reais Mais um beijinho de 50 Ou seja, 90 Nu 90 Destruiu 90 Destruiu mesmo, sério Em dois minutos O bichão em dois minutos Estava comendo um terço da baguete Será que ele vai tentar batata doce? Pegou Será? Marfuda, Maravilhão Marfuda, Maravilhão É Luiz é imperativo Sabe o que que é? Doce Nu Agora você passa o gênero Agora você passa o gênero Falta mais 100 90 com mais duas Com 94 398 batatas agora 94 reais Tá boa 94 Não é de morango? Eu acho que o de morango é mais gostoso Eu não sou muito fã de coco, não Vai fazer nas contas, viu, bonitão? Que esculpa, Camila Você tem que passar o gênero Eu não vou conseguir Eu não sei Mentira Eu tô sempre deixada de mim Vou falar, então Ou você quer que eu deixe pra mim A hora eu falar Pode deixar na sua hora Tá, eu vou comer, galera É verdade Bem que você falou Tem que mastigar muito ela Eu falei Eu que falei Foi você, desculpa Muita vez Foi não Foi você Foi ele Desculpa eu Desculpa eu Que foi? Que isso? Não, não devolve não É, o cara Ele deu uma mordida Ô, você é salafrago Então deixa só um pedacinho pra mim, então Que eu morro só o finalzinho Última mordida Vai, já tentou deixar Isaac fez 90 com mais 30 100, 110, 120 Com mais as duas batatas 124 Aí, ó 1 minuto e 36 sobrando Será que ela vai passar o gênero? Você comeu uma baguete agora Você passa o gênero em 140 E dá tempo Falta 1 minuto e 30 O que você mais gostou aí De comer Mais um bolinho Tá ficando muito mal É Eu amei Esse que eu vou tentar provar Vai provar o de coco também? Não tem nada Não tem nada Eu vou Bailinho Bailinho? Eu vou ensar Pensa, amiga Pensa Tem 1 minuto 1 minuto e redondo Vai ir na batata doce Vai ir na batata doce? Só porque você gosta Ou pra tentar ainda? Seguiu a hora vai Certo Pra tentar ficar em segunda Vai lá, vai lá Vai escolher a melhor Só pra tirar de mim Não vai acabar Não vai acabar mesmo não Eu não duvido de ti 34 segundos Eu não duvido de ti Depois que ele colocou aqui lá 28 segundos 24 segundos Eu falei o que galera, eu não duvido Eu falei 16, 15, 14 Já comeu aí 13, 12, 11 10, 9, 8 7, 5 4, 3 2, 1 Ele é o Isaac Você fez o valor de 274 reais Cara, se você tivesse dedicado Você fez a batata em menos de 30 segundos Eu achei que ela era gigante Mas a área tá rica toda Bom, próximo participante Você segue em segundo lugar Jean Em primeiro com 380 Ele em segundo com 274 Vamos ver se o Luiz vai passar o Isaac E se vai passar o Jean Vamos lá então Luiz, pode falar sua estratégia Vou em 20 bolos e 400 batatas Pra passar o Jean E o Isaac 1, 2, 3 Valeu Luiz foi da batata doce Pegou a primeira dele ali Você gosta muito Luiz? Batata doce? Hum Vai dividir com a carne Pra poder dar um gostinho Batata doce e frango Logo de primeira Bom gente Tá difícil pra mim né Será que eu vou quebrar mesmo aí A coisa de que O último sempre ganha? Ai gente Só que não A gente tem você Poxa vida Muito obrigada Você consegue fazer uma baguette Consegue sim Muito obrigada Eu creio viu Ó Se o Luiz acabar com a batata E com a carne Que eu creio que ele vai conseguir Ele vai fazer 150 com 40 190 190 190 já é de cara Tá gostoso? É difícil de comer É batata ou a carne? A batata Minha filha é uma batata sim Mas dentro dela tem muita batata Tem muita batata enxotada Ela só Aí ela É complicada Bota o pé demais Quanto minutos? 4 minutos e 40 1 minuto e 20 se passaram só Esse beijinho aqui Esse bolo Eu misturei Foi igualzinho Goldfest Nossa que delícia Você se divertiu né Claro Nossa foi Superior Tá procurando outra batata já Ou seja Se ele fizer duas batatas Que é como Pelo visto que ele tá tentando Dá Nossa Deu tá grosso hein Vai no valor de 340 Aí o Jean fez 340 Vai faltar só 40 Pra passar o Jean Não Pra empatar com o Jean Se ele faz uma batata E um bife de novo É Se ele faz mais uma batata E um bife Ele empata 380 Aí ele precisa de passar o Jean Com uma batatinha frita Uma bala Ele tá querendo tanta batata frita Vale Mas aí tem eu né Aí tem eu Esse cara Não é pra vocês Não é que você vai conseguir É isso É isso Ó Já pegou a batatinha Que vai passar A batata que vai fazer ele passar Ele já comeu Ele já tá aí ó Se ele acabar isso Que tá no prato dele Que ele já pegou o outro bife E já comeu a batata frita Ele já passou o Jean Por 2 reais Tem 3 minutos e 20 3 minutos e 20 Ele tá acabando a primeira batata doce Com a metade da prova Ou seja A outra batata Ih Ficou complicado Porque na segunda parte A gente diminui a frequência Né Que a gente tá comendo 3 minutos redondos A partir de agora Faz um purê de batata aí A Marcela com garfo É mesmo hein Nossa Tive aceitinho Se eu ganhava Verdade Mas a saca da galera Foi na mordida mesmo É a disputa entre os dois É que ela sempre vai ser Eu e a Camila A gente tá assim Interna gente É sempre assim Quem for depois Nunca vai deixar o outro De antes ganhar Gente Tô falando Essa batata Tem muita batata dentro Dois minutos redondos Dois minutos Dois minutos Foi no bife Foi o que o Isaac falou Qual é a coisa A batata dá pra você enfiar na boca Mas o bife Tem que comer Tem que mastigar Tá de boa Acho que tá sobre Sobre Controle Controle Gente Não parece mandioca Ele finaliza Com dois pedaços de batata Com um minuto sobrando Ou seja Bem demais Porque esses dois aí Dá pra enfiar na boca Qual é a coisa Nos últimos segundos Então Um minuto redondo A partir de agora Duas partezinhas da batata Com você 40 segundos Ah Tá tranquilo hein Até que foi tranquilo Pra você passar aí 15 segundos Ele vai esperar Dar os três segundos Aí no três Dois Ele vai ficar E aí não vai dar certo Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Você passou o dia hein Com 382 reais Por dois reais Duas batatas doces Dois bife E uma batata frita Caramba Parabéns Agora é a minha vez Seis minutos na tela Um Dois Três Gente eu vou no beijinho Mas não vou ganhar Aqui esse menino aqui Ele ainda tá comendo Inclusive Quase que Não come mais Quase que não come mais Mas ainda tá comendo Não tem fundo não Fundo que é Só com seis minutos É Passar o tempo né Comer um bife O bife Também era uma estratégia né Se colocasse só no É tipo Você comeu oito bife Então Ele é difícil de comer Ele é difícil de comer Ele é difícil de comer Ele também É um pouquinho também Acaba aqui Acaba aqui Ficou por isso mesmo Então Incluência Agora só falta mais Sete 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 50 vezes sete Fica 400 Nossa Minha unha Encheu Gente Eu comi Minha enche Caramba Tô pensando aqui Se eu tivesse ido no bife Será que se eu fazia mais Vai Tô mastigando aqui Aham Aqui ó A ganância A ganância Acaba com o celular Nossa Você tá Brancinho Virou todos Pergunta do meio Tá bonito Nossa mas esse beijinho Tá bonito mesmo Tá bonito Mas tá duro Tenta comer Pra você ver Que é puro Puro Baqueou Amiga Baqueou Baqueou Os beijinhos são Massudos A energia que você gasta Pra morder Esse beijinho É as calorias É isso Obrigada Então é isso Então gente Entendi Meu cabelo tá pra minha água Dois beijinhos É a Camila baqueia Ó Três minutos agora Se você comer Três minutos Não Eu comi três minutos Dois Se eu comer um nos outros Três minutos dois Eu perdi Mas então Mas dois Depende do que Eu tô falando Você comeu dois Em seis minutos Dois beijinhos Se você comer Duas batatas doces Em três minutos Três minutos Três minutos Três minutos Quatro minutos Vai Eu não aguento isso Você vai tentar Deixa eu ver Não é muito difícil Não é de desmonte Não Então sim Ó Que tremenda Pensa batata doce É normal Ah mas tem gosto É doce Acho que eu não gostava não É tipo Dois minutos Ai bateu aqui o bolo Será que eu aguento Dez bifes Em dois minutos Amiga Aham Enguenta Mostra o tempo pra galera Jean Por favor Falta dois minutos E agora você começou a procurar Faltam minutos cinquenta Assim embaixo Amiga mistura bife com o bolo Pra gente ver se ficou gostoso Nossa Conta pra gente Mistura bife Nossa Olha esse Como é que tá pequenininho Ah que delícia Não tá Tá mesmo Nossa ele tá suculento Só que tem um ali embaixo Que também tá pequeno Essa gordurinha Ela precisa de comer Tá bom Hum Que delícia A chavinha Uhum Olha o quanto tempo Jay Um minuto e vinte Tá com medo de passar Tô Se foi na estratégia Achei que você não iria Olha Vai rapidinho Vai rapidinho Mas eles estão dividindo Dando dela Você acha que você é o único Que é bom aqui Pra comer rápido Certo quarenta Hum Agora só falta Quantos vezes? Eu fiz Sim, não? Olha lá 322 Olha o boquinha Tinha frito aqui, ó O bife A gente viu Isso, ó Uhum Agora falta cinquenta segundos só Dá pra você comer uma baguete Isso, mano Mostra quem manda Pega tua fritinha Pega toda essa travessa pra você Isso aqui conta como uma Outra Cento e Quarenta Dois Quatro Seis Nossa, vocês fazem conta muito rápido Todo mundo aqui Eles começam Você fez uma dez Então você fez vinte Faz cinco Mas aí 150 Parabéns Agora só falta mais Nossa Dez segundos Oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Ganhou, amiga Obrigada, amiga Passou o jogo Dez segundos Dez segundos R$ 150 R$ 150 Luiz, você é o grande campeão Luiz, 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 Luiz Ele acabou de inventar uma nova língua, gente Filho do Daniel Filho do Daniel Diego, você disse que é melhor A gente sabe Você ganhou um tinho da banana É, dependendo da perspectiva Já ganhou Beijou Eu só fui feio Deu as bágrimas na boca É isso, gente Assiste as competições Que elas continuam com tudo Se vocês quiserem mais desse aqui Quanto você comer Eu vou pagar de comida De tal letra Comenta aí qual a próxima letra Deixa muito like Inscreve-me no canal E ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Se perdeu Você vai dar toda a câmera Hoje temos três vídeos por dia Meio dia Quatro horas Sete e meia Um beijo E tchau Tchau